Deu a zica aqui, eu estou vendo se está gravando, acho que está com 9, 10 segundos, então agora vai. É mais ou menos essa bagaceira, então. Não estou gostando muito não, mas está bom. Marromia, Marromia, mas está bom. Vamos voltar para o nosso amigo Pleco Pleaco, agora vou tentar ir na lera de asa. Amém. 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 Essa parte aguda está rorenta, não é mesmo? Esse aqui, qual é esse aqui? Este é o Método Práctico de Violinho, também está em espanhol. É do N. Laureux. L-A-O-U-R-E-U-X. Também da editora Record. Deixa eu ver o que mais tem de informação para dar para vocês. Não vai nada. Então vamos para a próxima. Método Práctico de Violinho. Método Práctico de Violinho. Método Práctico de Violinho. É, está menos pior. Esse aqui foi da página 23. E o anterior, página 22. Método Práctico de Violinho. Então, acho que é um som esquisito. Chegava a conclusão que eu estudo 28 e 29, da página 28 e 29. Estudo 1 e 2, página 28 e 29. Eu não irei tocar para vocês por algum tempo, porque está muito ruim. Já basta aquele primeiro lá que está uma porqueira. Tem que dar uma ralada maior naquilo para tentar errar menos, porque está muito bravo. Então, agora vamos tentar errar pouco. Temos só mais duas musiquinhas. Vamos lá. Página 30, andantinho. Tchau. 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 Eu sei que essa abertura aqui é a chatinha de fazer. E agora para finalizar vou fazer mais curtinho esse né, porque no violão teve batendo Falei pra escuta... Falei pra escuta... Falei pra escuta... Vou fazer aqui e vou terminar... Falei pra escuta... Amém. 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 Então é isso. Acabou tudo. É isso aí. Beleza. Amém. Esquecendo de fazer uns negócios aqui. Enfim. Amém. 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 Isso, contemporâneos, esquizofrênquios, ae, então até a próxima, valeu! Tchau!